Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É com muita alegria que a nossa casa abri mais uma vez nas portas, essa noite de amor, de reflexão, numa data muito especial, essa semana que nós celebramos essa semana de carneta. Então, convidamos a todos que aproveitem a oportunidade da reflexão da noite, para que possamos sair daqui mais leves, com novos conhecimentos e certamente mais bem preparados para o mundo que nos espera no dia a dia. Para mim, os trabalhos da noite, eu vou fazer a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A lição da noite, é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Guardai-nos dos nossos profetas, que vêm ter convosco coberto de pernas de ovelha e que por dentro são longos rapazes. Conheceram-nos eles pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarsas. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, eis, pois, pelos seus frutos, estava o Evangelho de Mateus. A palestra da noite de hoje é da Dona Nena. E para a prece inicial, eu convido com a nossa companheira hoje. O Senhor Jesus, O Senhor Jesus, O Senhor Jesus, Elevamos os pensamentos, buscando o Amado de Pai da Céu, o Dado Senhor. Nesta noite, possamos tirar das lições o melhor momento possível e através da Palavra do Deus do Jovem, possamos proceder até hoje, lembrando sempre deste bom anúncio do Amado Carletha, que nos trouxe a oportunidade de nos e-tambi. Que a vossa luz e recorde, Senhor, envolva todos os presentes, envolva todos aqueles que te buscam, estendei-nos as nossas obrigações com todos aqueles que vivem o nome da palavra. A Dona Nena vai ser possibilidade e encarada por um mundo maior para que nos faça refletir sobre as lições, sobre tudo que possível nos faça melhor. Graças a Deus. A palavra agora também. É com alegria que novamente estamos comemorando a Amado de Nosso Modificador. Como eu prometi a vocês a semana passada e as outras semanas as perguntas todas que vieram sobre o assunto de momento que é o período de transição do planeta e tanta coisa se lamentou sobre o assunto que está melhor do que numa data como hoje que seu evangelho ou comestimador falar sobre esse assunto. Falar, estudar, pensar, refletir. Então é por isso que escolhemos essa frase muito bonita que está na livraria na região testana com letras de aço e quando a livraria estava sendo construída, arrumada, nós pedimos ao Chico que escolhêssemos juntos algumas frases para colocar gravadas para que pudéssemos refletir. E é uma frase que sempre me tocou a corporação dentre muitas bonitas que ali estão. Mas é essa do termo que escolhemos hoje. O futuro começa agora. Emmanuel. Foi Chico quem descobriu essa frase. E nada melhor do que nesse período de transição falar sobre o futuro. Parece que falar sobre o futuro agora onde tantas profecias têm seguido em nome da doutrina e dos médiuns e até que se diga que foi Chico que disse e quando muita gente pergunta se Chico teria vindo, claro que nós não podemos dizer se Chico disse e eu dizer que Chico não disse seria palavra de um contra a palavra de outro. Então discordar-se de médio e da média é falta de elegância até dentro de uma multidão. Agora a elegância deve ser realmente respeitada assim como a ética em medicina e em todas as profissões. Mas raciocinar nós temos a obrigação de raciocinar juntos juntos. Então nada melhor do que hoje neste momento agora os companheiros que eu sei que todos vocês que estão aqui eu olho o rosto para o rosto e os vejo sempre durante as semanas ou nos trabalhos de quinta ou de segunda ou de quarta conosco são vocês são vocês mesmo que aqui estão e que nós devemos uma obrigação como eu disse a semana passada de falarmos com mais tempo com mais clareza do que nós pensamos sobre esse assunto. Tem saído de livros jornais espíritas dizendo-se que realmente que nós vamos passar por uma transição tão grande tão temerosa que continentes vão desaparecer do planeta. Continentes como a Ásia Japão China países como a Alemanha a Holanda a Espanha a França América do Norte faridos da civilização por grandes furgões por grandes catástrofes por grandes furgões e que esses espíritos que vencerão aqui no Brasil são espíritos que vêm aqui para nos ajudar de sua cultura porque o Brasil é a pátria do evangelho e o coração do mundo. Claro que eu erra. Aqui há uma miscigenação de raças a realmente culturas de todos os países mas agora convenhamos analisando primeiro se estará o Brasil preparado para receber esses espíritos. Será que não há corrupção no Brasil? Será que não há violência no Brasil? Será que não há miséria no Brasil? Será que o Brasil é tão maravilhosamente espiritualizado que nós todos estejamos preparados para ser mentores dessas almas que vão reencarnar porque encarnados é impossível. quem diria que uma Europa poderiam vir pessoas quando essa catástrofe anunciada seja realizada por vinho e navio nem há nada não. Furcões por exemplo no cidadão quase evacuaram as pessoas mas nós temos que imaginar o seguinte para pensar que isso vai acontecer e que isso é uma blasfêmia nós temos que voltar no passado será que isso nunca aconteceu? Aconteceu sempre está acontecendo no que nós vemos na morrida até nas corinheiras dos anos Há lágros de água saudável o que que era aquilo? A gente observa por exemplo que muitas civilizações deixam marcas de onde era o oceano no planeta sempre houve transformações sempre os continentes ficarem as águas isso hoje vale a ver porque é comprovado pela ciência que o eixo da terra lentamente vai mudando e que está realmente através do homem não respeitando a natureza provocando o problema escuro e que nós teremos as marés mais altas que da cidade litorâneas naturalmente serão mais o mar avançando tudo isso nós vamos ver mas imaginar que essa catástrofe é tão grande quanto se está dizendo é uma maneira de nos deixar sem esperanças e sem vontade de viver pensando assim que diremos aos nossos jovens que hoje já é mesmo eles já sentem uma atração por hoje por agora pelo momento se vai acabar tudo assim vamos nos dar o prazer do prazer que nós gostamos então nós teremos muitos mais desesperados muito mais violência muito mais drogados muito mais viciados que haverá um desânimo total e será que realmente há razões para se prever isso olha meu Deus desde o tempo passado da infância eu ouço a mil passarás mas a dois mil não chegarás e o dois mil chegou e o dois mil está passando e o que se prevê para dois mil e o que vem e nós tivemos em dois mil e onze difícil sem dúvida difícil por quê então nós vamos buscar estudar isso antes de que peçam serem entrevistadas o que se pergunta vocês perguntaram na mesa perguntas sobre o assunto ali me pergunto pela convivência que eu li com Chico se Chico dera dito isso meu Deus quem não sabe que quem hoje o ponto aumenta o ponto talvez o Chico tenha ali de alguma outra maneira que a pessoa pode ter interpretado da maneira como ele pensava isso é muito bom cada um pinta um quadro segundo aquilo que ele acha provável e alguns dizem não mas o Chico disse isso mas estar no livro a família da luz sobre o assunto da posição planetária está mas sobre essa destruição fatal vocês podem imaginar que escalar o dizer isso e até pensar que falta de bom senso então para que nós estamos lutando pela divulgação da doutrina na Europa há mais de 30 anos se ela vai desaparecer para que o Divaldo fazendo palestra pelo mundo todo por esse mundo que vai acabar porque Chico foi aos Estados Unidos lançar e abrir com o centro vai terminar os Estados Unidos porque Deus pode ver a custa é de sacrifício dos ventos é do Espiritismo calado se só aqui no Brasil é que vai sobrar fiquemos aqui para receber todas estas almas mas haja amazônia nós vamos ter que derrubar toda a mata é muita gente convenhamos se esses Espíritos nasceram aqui a terra vazia é grande mas vai acabar sendo pequena então estas coisas nós temos que ir raciocinando e pensando hoje não se pode ter uma árvore se tantas famílias vão reencarnar aqui nós vamos ter que derrubar muita árvore e construir muito prédio sem dúvida nenhuma mas nós vamos buscar em toda codificação o que disse Kardec sobre o assunto das premonições na Gênesis no último capítulo nós temos uma belíssima explicação dita pelos Espíritos da verdade pelos Espíritos que constituíram a codificação o Jesus que estava alerta a toda modificação nós temos em obras póstumas o livro todo tem sobre essas premonições isso que leu agora é o projeto segundo Espiritismo no livro dos Espíritos nós temos o belíssimo sobre a ordem do progresso uma maneira como ele se constitui nós temos também na revista de 1664 sobre as premonições então a codificação toda fala do assunto e nós devemos ler e com lógica raciocinar aonde está a lógica de ter realmente Kardec ter feito essas referências a toda esta situação e nós encontramos uma coisa que pode dar uma explicação porque aquilo que muita gente imagina que os continentes vão desaparecer depois da varrida das paredes dos furgões jogando fogo dos terremotos que a terra se abrindo está exatamente acontecendo já em 2011 há esse jornal e vamos observar que tudo isso é a decadência moral que o homem não tem e que realmente não prometiu espiritualmente falado então a bolsa cada vez mais assustando a bolsa de valores e cai e assusta e nós observamos por exemplo um país onde Paulo pregou o evangelho como a Grécia a sua cultura de errar hoje sendo ele pensado pensar quem dá dinheiro para que ela possa continuar como eu no mundo europeu e a Espanha aquela que o sol não se colocou é tantas as suas colômias aqui na América em todos os países hoje desemprego fome lutando com suas dívidas e a Itália tão poderosa então o que nós observamos é que talvez toda essa catástrofe tenha sido realmente imoral e que nós estamos vendo e que nós precisamos parar e imaginar que isto não venha como um castigo mas venha como um alerta houve um recado do presidente do Japão dizendo ao pessoal da Grécia eu vou mandar o pajarão mandar dinheiro a vocês aprendendo a trabalhar porque foi um país que viveu esse individualismo viveu de passado não de presente no presente não se trabalhou e o futuro deles está sendo isto então é preciso que se trabalhem o futuro é trabalho então nós temos sentido que realmente eles estão desesperados não precisam de terremoto terremoto deles está na luz de uma luz é no euro é no dólar e nós sentimos por exemplo que aquilo que se diz que vai acontecer é claro é a mudança da transformação ou que sempre sempre vai haver agora o homem o homem precisa mudar seus hábitos aquele recado que veio de um país asiático realmente foi o que dizer assim vocês abram seus olhos vocês estão trabalhando pouco isso não cresce e quando a gente olha para um continente como a África aquela miséria toda pessoas escutridas morrendo a língua ora e nós estamos imaginando que os povos que mais possam ajudar estão atorpecidos em seu orgulho e em seu meu prazer é preciso que haja uma sacudida mas aquilo que se diz o que mais dói é o bolso e é verdade ah quando dói o bolso dói a alma toda do ser que ninguém quer perder dinheiro ninguém quer perder sua casa quando a tem e quando não a tem e alguém quer ficar sem comer então o que nós estamos sentindo que o homem muito mais do que essas tristezas pesquitas por talvez até falsos profetas muito mais do que isto ele não está vendo a decadência moral que nós estamos tendo é preciso que haja mais ética que haja mais solidariedade que haja mais amor porque a violência está imperando acima de tudo quando nós vemos por exemplo nos noticiais noticiais como essa criança que matou a professora e logo após matou a gente sente realmente que quando uma criança de 10 anos aprendeu já através dos pais que a vida vale tão pouco para que viver existirá futuro para ele mas nem em 2012 nem em 2020 nem em 2030 porque o futuro não se faz de década de década o futuro se faz de minuto a minuto o futuro se faz de hora em hora de dia em dia então nós precisamos realmente raciocinar o Espiritismo é tão novo será que Deus teria vindo mandar a terceira revelação para normalmente haver uma destruição tão grande no planeta será que o Brasil pode evangelizar tantas salvas quantas que reencarnariam aqui claro que o Brasil é a pátria do evangelho mas ainda não é será será quando não houver condição será quando não houver tanto suicídio nem tanto fístico quando a gente vê aquelas crianças atracolândia não é só aqui em São Paulo mas no Brasil inteiro sempre se tome uma providência para estas almas de educação de cuidado o sexo propisco que existe quando às vezes nós temos notícias de estados mais a vida piores que o nosso no sentido de vigilância pais vendem as vidas quando se negocia como nós observamos mas quanto nós temos que fazer a vida para melhorar um país para se realmente abençoado protetor de outros pobres mas por exemplo e nós vamos aprender com eles mas nós espíritas estamos sendo abordados agora tanto quanto as pessoas podem sentir hoje nós estamos até convidados para este novo filme que seria a plan premiere sobre o livro dos espíritos claro que não íamos trocar esta festa de alma para uma festa também do coração mas é filmes é rádio é cinema são palestras e sempre querendo ouvir a opinião dos espíritas ora dizia o pai que traz agora o bebê no colo ou muitas vezes a mãe com o bebê no ventre uma notícia dessa de tanto pessimismo que futuro terá essa criança é claro que o espiritismo pode absolutamente dizer isso porque ele é consolador prometido sendo consolador prometido que consolo nós vamos dar a essas pessoas que tem esses filhos nesses países como na Ásia como na Europa como países que as pessoas saíram muitas vezes de um aprendizado de cultura se vai terminar desse jeito é melhor que estassem aqui tomando droga vai acabar tudo isto é uma mensagem de alegria há poucos dias de quarta-feira uma senhora chorando que tem parentes no Japão me perguntava mas é verdade o que dizem que vai desaparecer chorava busqueado que seus parentes ali estavam claro que fica difícil para uma espírita ou para um espírito dizia é recolha seus parentes e saia do Japão então as profecias estão na codificação essas profecias e catástrofe muitas vezes não são vidas de espíritos de alta evolução porque nós observamos que quando o espírito vem e diz que vai desencarnar o pai a mãe ou nós mesmos a gente diz mentorno de Deus o mentorno nunca traz uma notícia desesperadora mas sim consoladora quando não pode ser outra coisa consoladora nós temos que estar preparados sim preparados para quem? para morrer? não preparados para viver leia toda a codificação a revista espírita de 1874 isso são profecias que normalmente elas são feitas porque é para acontecer ou não acontecer quantas profecias que nós tratamos ainda não seriam realizadas e se isso serão verdadeiras não serão como nós vamos agir sobre as profecias vocês imaginam que nós estaríamos assim bom se vai acabar vamos tirar o dinheiro do ano e gastar um pouco é lógico nós temos que usar da lógica vamos orar vamos confiar vamos raciocinar não vamos pensar que o futuro nosso está agora daqui a 10 anos daqui a 8 anos então se seria assim por que estaríamos mudando trabalhando 10 horas por dia se nós não vamos ter mais futuro qual seria a nossa condição só os brasileiros vão ter futuro mas cheio de ser visório se nós formos agora como tem todos esses esclarecedores muito bem se não falar do estrangeiro e falar isso que pensarão na Europa de nós espíritas será nós vamos nos assemelhar esses pastores de igreja que muitas vezes prometem coisas absurdas porque estão oferecendo valores materiais e pedindo valores materiais para oferecer promessas infundáveis então nós estamos aterrorizando para que sejam espíritas ah Jesus nunca fazia isso Deus ia aterrorizar quem fez isso foi a igreja católica há muitos séculos passaram botou os fiéis de quatro para que pelo medo ela pudesse e se enriquecendo é vamos olhar o passado nós veremos isso nós vemos que os temões do céu e do inferno aquele inferno quem comerse caro e quem não pagasse a cura ia para o inferno era o medo se fazia tudo pelo medo o medo é o que é medo medo de pessoas que não tem fé inseguras nós desígnitas o espírita confia o espírita sabe o que ele crê ele confia o que ele estuda ele analisa usa a luz da razão não pode ser ter medo chega de ter medo já vier de outras escolas religiosas a ter dois dados com o inferno o inferno não existe mas aqui também não será um inferno tão grande porque Deus não haveria que tem criado esse planeta e o deu a Jesus para que governasse para que ele terminasse assim dessa maneira não diluze todos nós abogados olhando uma lógica isso estamos de quatro outras vezes e o difícil é pensar que há espíritas que acreditam que nós vamos realmente sucumbir só quem for brasileiro que não acha brasileiro então chega sempre com aquele eu sou melhor eu sou mais bonita eu sou que sabe mais só porque eu sou brasileira certa vez perguntaram para o Chico isso num programa de televisão se o Brasil era parte do evangelho coração do mundo ele disse que sim mas não disse que era hoje ele falou será será que o nosso interno seja e o que acontece nós faremos que ele será se o futuro começar agora hoje quem quiser um futuro para que o Brasil seja parte do evangelho deve fazer tomando cuidado para ter a honra a partência ética em toda sua conduta de vida na conduta política profissional em casa enfim em tudo dando exemplo na educação meu Deus será por isso que as crianças são tão violentas porque eles não têm futuro ou porque não têm limites será será que também nós religiosos estamos perdendo o limite do que aquilo que nós esperamos acreditar que é na codificação nós temos que estudar a codificação mas é estudar assim não é lei é estudar tem muita diferença de estudar a lei porque tem pessoas que dizem ah mas eu já li leu mas escute porque quando se estuda ela fica presente dentro de nós mesmo assim nós temos que recordá-la agora por exemplo nós tivemos que buscar toda a codificação aonde estariam essas premonições dizendo que tudo isso vai acabar porque realmente para uma pessoa que começou agora é desanimador uma criança por exemplo mas para um ancião é mais desanimador para que trabalhar vamos viver de diferente maneira uma rede uma praga um bom som e por que não viver pensando eu sou a melhor será que isso é correto não então vamos pensar exatamente em tudo isso que vocês perguntaram durante esses dois meses porque esses livros começaram a surgir esse filme que hoje está passando nas salas para a imprensa para aqueles que são portadores de opiniões começaram na sexta feira e o envelhecer é isso uma pessoa que perdeu um ente querido vai se suicidar vai se atirar no centro quando ele é que é pensiva e contra o livro dos espíritos ele vê ele vê que não vale a pena matar-se então essa é a esperança de vida o que vale na vida é viver se nós pensarmos em morte e destruição nós não vamos construir nada não vamos fazer nada vamos virar aquele cito e selvagem sentados numa rede comendo só investados e comendo só que a natureza dela mas o homem civilizado o homem racional trabalha constrói cresce organiza ajuda aquele que menos pode empreta o seu talento naquele que menos sabe ampara o que menos pode não ser aparado e com isso ele faz tudo melhor então ali sim nós teremos a pátria do evangelho mas enquanto nós nos dizermos isso nossos políticos nossos religiosos nossos educadores nossos pais mães nós teremos uma juventude melhor nós teremos a juventude que temos desrespeitando mestres vivendo um hoje um agora usando violência para conseguir o que quer porque não aprendemos até limites que o homem precisa ter limites não pode dizer o que quer deve dizer só aquilo que pode assim como fazem os perfeitores se nos faltarem horas de vida eles nos dão consolo mas não nos acreditarão realmente a hora da partida então a doutrina espírita é belíssima mas a codificação é para ser estudada não nos amparemos no raciocínio de um médio porque ele pode falar nós estudemos a codificação e tudo que o médio fale analisemos pela luz da codificação e veremos que aqui nós teremos a resposta porque nós sabemos que o Espírito da verdade é Jesus ora nós vamos dar mais crédito aos Espíritos que falam através do médio do que através do que Jesus tentou uma hoje então nada de temores nada de coisas desesperadas terá se tiver que ter alguém vai desaparecer através de um tufão ou de um maremoto já vimos pela estatística quantos acidentes de automóvel nós temos por dia aqui em São Paulo e mulheres que são agredidas e que morrem na mão por violência e crianças quase que autunfam todos os dias aqui será que ninguém se imaginou por essa estatística de violência do homem que é exatamente a violência é o moral do homem que mudou e que realmente através daquilo que chamou progresso ele faz destruição e não progresso porque progresso espiritual respeita não destrói que é o que nós estamos feitos com toda essa decadência que nós sentimos nos velhos países da Europa e nos novos com aquela vaidade e aquele orgulho que se tenha pela cultura europeia hoje de chapéu da mão pedido dinheiro a doutrina espírita fala de um progresso diferente não é o do medo mas ninguém tem nada por medo mas descubra o que pode se oferecer por talentos morais e intelectuais o medo não leva a nada só a insegurança a inseguradez a depressão a angústia ao vício agora quem acredita a fé ela pode sim através da fé criar muita coisa boa e vai criar e nós depositamos sim a esperança nesse país que foi criado pra ser a pátria do Evangelho e do Coração do Mundo nos deu muita alegria quando o Narombo agora o nosso presidente falou mas no Brasil parecíamos os muçulmanos vivendo em paz que alegria vivemos mesmo raças diferentes vivendo em paz não aprender a viver sempre a viver sempre o conceito que envasa isso se chama doutrina espírita porque é ver que está sendo através dos seus ensinamentos a educação espiritual que nós devemos ter todos somos seres humanos e todos os filiais e todos os filiais do Deus simples e ignorantes então sem privilégios mas com muito mais obrigações e privilégios porque se aqui que a doutrina espírita floresceu da maneira que está florescendo e sendo exportada para o mundo é do que assim tinha que ser para que nós pudéssemos ter educação espiritual e moral mais elevada então a doutrina espírita é de esperança não tenha medo as perguntas chegaram durante esses dois meses por causa dos jornais dos livros espíritas que por aí andam bom o que tiver que vir virá mas se nós tivermos a nossa hora marcada nós vamos sair daqui hoje e não chegaremos em casa então a vela conquista o equilíbrio da educação o sentimento é exatamente como disse Chico há alguns dias no uma noite que nos encontramos com ele não se preocupe aqui esse religião está só em só sentimentos palavras morrem na terra palavras morrem aqui vamos aprender a sentir sentir amor sentir realmente essa fé que nos dá que nos dá a estrutura para lutar trabalhar e o resto do mundo eu acho que tudo aquilo que prometi a vocês que tivemos tempo de falar na mesa redonda nós hoje procuramos conversar mas adquiram adquiram a velhice da espírita procurem na codificação tudo tudo que fala sobre preconições e vocês verão que é melhor escutar lá do que nos vídeos que muitas vezes nós perdemos o sonho vamos escutar que Jesus nos dê muita força e que o ano que vem nós possamos estar aqui sem paramotos sem terremotos e se vierem vai ser sem dúvida uma coisa que vem passa e aquele que tiver que o que está conversado coletivo sem dúvida irá mas nada na terra vai perecer a não ser aqui que ficará reunindo os negros porque aqui nós voltaremos a corrigir então vamos orar trabalhar e confiar com uma palavra de esperança do que é essa que Jesus nos deixou através do consolo do momento Senhor Jesus nesses momentos que me lembramos tua vida que eu regerio a paz em tudo em nossas almas esquecemos tudo que lá fora por vez da tormenta no momento acontece Senhor enquanto ouvirmos essas palavras e pensarmos nada mais gratificante nesta do que as palavras de tua vida em teu evangelho nada mais inagilante do que sentimos juntos a grandeza de vivermos minutos como este nada mais apoiado do que o ir que se os nossos corações e as nossas vibrações arruizando o aceito não dos conflitos que lá fora muitas vezes estudece mais na paz na tranquilidade na fé que mostra o sentido da vida Senhor Jesus como é bom estar contigo nestes momentos e sempre em nossa vida porque assim estaremos vivendo plenamente em qualquer condição de cor de raça de situação de nascer mas contigo hoje amanhã e sempre ser convosco o mestre para que sejamos realmente felizes buscando o sentido da vida em teu evangelho e em tudo amém